Olá galerinha, tô conhecendo vocês, porque, assim, ó, eu toquei rumo a baixar, a tia falou comigo, então, gente, não vai baixar não, então, então, vamos embora, gente, gente, ó, ó, espera, apanho, apanho, ouvido, vai fazer um balão, gente, aí vai doer muito, gente, ó, olha, ó, ó, Fallout 2, é só o que questão quando você tampouca? Do you understand? I understand, sir. Good. Well, I'll make sure it's fucking done. And you don't name me again. Okay. I'll come and ring your corny fucking neck. And I'm in physically. No problem. Do you comprehend? Yeah, all it takes is a couple of seconds. I'll put you to go and fuck off. No problem. Do you comprehend? Yeah, no problem. Thank you. Go on, man. So damn running again. Right. Thank you for your time then, sir. Thank you for using BT. There's a certain Welsh village which has become world famous simply because of its name. The name to say. Pronto. Acabou. Viu, gente. O cara, o cara tá aqui, gente. Eu não sei, cara. Ele, cara... E o cara, gente, tá aqui? O bravo? Ou... Ou será o cara feio? Bravo. Então, gente. Ó. Então, gente. Ativa. O do canal. Ativa o sininho. Então, também. Meu nome é Gustavo. Eu tenho nove anos. Agora... Então, galinha. Tchau. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tchau. Tchau. Tchau.